É isso aí galera, amigos e amigas do canal, Márcio falando, pra você que está chegando agora no canal, esse é o canal Motoka Carioca, e eu gravo uns videozinhos esporádicos com a minha motoka, uma Yamaha Fazer 250 cilindradas, pelas ruas do estado do Rio de Janeiro, estamos hoje em Nova Friburgo, nesse trânsito carregado, tem a carro aqui, são exatamente 4 horas e 50 minutos, uma sexta-feira, sexta-feira, vim aqui na Volkswagen, ver um para-brisa de um carro, meu para-brisa trincou, não passa na vistoria, para-brisa do carro, lógico, não passa na vistoria, então, eu vim aqui ver o preço do para-brisa na Frivel, 2.630, mais 128 da cola, mais 760 da colocação, aí por graça de Deus, eu fui num outro local, conversando com uma colega, ela falou que tinha trocado o para-brisa do carro dela, numa loja chamada Vidrossom, partir para lá, porque ela falou que trocou o para-brisa de um Honda Civic, pagou R$ 790,00, falei, epa, que isso? R$ 790,00 num para-brisa? Aí eu fui nessa loja, fiquei curioso, fui nessa loja, cheguei lá R$ 690,00, sem desconto, o cara ainda dá um desconto, se pagar no dinheiro, o que eu fiz? Vim para cá, cancelei o pedido, vou fazer por lá, lógico. Vou entrar aqui agora. Aqui, meu irmão, para andar de moto tem que ser pauleira, tem que ser esperto, pode marcar bobeira não. Tá bom, táxi bonitinho, hein? Bonitinho o táxizinho, hein? Show! É? 51? Tô vendo, Madeira. Parabéns aí. É isso aí. Tem que andar. Aqui não é brincadeira não. Trânsito de moto. Tá gravando. Vou postar no canal Motoka com carioca normal. Tem que falar para ele. Ele não sabe, né? Pô, viu o táxi bonitinho, rapaz? A miniaturazinha. Chevrolet 51. Estou chegando no meu destino. Como é que é isso aí? Tudo parado. Beleza. Vamos seguindo nas observações diárias do nosso dia a dia. Vamos. E aí Vamos lá. Um colega meu de faculdade. Os tempos de faculdade. Não tem lugar para parar aqui ou não tem. Vê se para lá na Yamaha. Tá um fervo isso aqui. É um frisson. Tem pouco que eu não vejo meu colega. Fico olhando para ver se me reconhecia. Coitado. De capacete ficar ruim né. Vamos lá. Minha mão tá dando câimbra. Vamos parar aqui mesmo. Não tem problema. Valeu galera. Obrigado por deixar um like. Por se inscrever no canal. Fui. Vamos lá. Meu amor. Vamos lá. Um assalto. Vamos lá. Vamos lá.